Antes de começar a ver o vídeo, antes de fazer qualquer coisa, já deixa seu like, se inscreve no canal, mano, que vai me ajudar muito. Ativa as notificações também, porque o YouTube não tá notificando meus vídeos. Tô postando todo dia da semana, tô batalhando, tô correndo atrás pra manter essa meta pra vocês, demorou? Então já deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. O vídeo de hoje vai ser com essa daqui, rapaziada, eu vou lá na casa do Diogo, ela tá precisando de um banho, como vocês podem ver. Ela tá bem suja, tá zoada, ela ficou muito tempo parada, então agora eu vou lá na casa do Diogo, vou levar ela lá pra gente dar uma lavada. Vocês vivem cobrando azeme no canal, então hoje vai ser vídeo com ela, demorou? Marca bem essa cara aqui, ó, marca bem essa cara que hoje ela vai tomar um banho, vai ficar limpinha. E é isso aí, rapaziada, partiu comigo. Já falei, deixa seu like, vamos que vamos, que é nóis. Já lembrando aí que eu vou fazer um motovlog family friend pro YouTube não bloquear esse vídeo e a gente poder curtir o rolê de Zemil todo mundo de boa e à vontade, demorou? Então agora vamos nessa. É isso aí, então, tamo na rua de Zemil, fazendo aquele motovlog que fazia tempo que a gente não fazia. Aqui normalmente eu dou um grauzinho, mas sabe como é que é o YouTube, né? Então não vamos provocar ele pra ele não travar nosso vídeo, rapaziada. Já tamo na rua de Zemil, então tá valendo, né? Vocês tavam querendo um motovlogzinho fazia um tempo, então tamo aí com ela na rua. Vou colar lá na casa do Diogo, dar um banhão nela, que ela ficou muito tempo parada na garagem. Já encomendei a embreagem, tô esperando chegar. Assim que chegar vou trocar a embreagem, vou trocar o filtro de ar, vou trocar o óleo, o filtro de óleo, fazer a troca geral na moto. Deixar ela zeradinha pro próximo rolê, demorou? E quem tá com saudade daqueles rolês doidos com os gringos, vai voltar a acontecer. Vou voltar a colar nos rolês, vou voltar a gravar pra vocês, então pode pá que daqui a pouco vai ter mais rolêsão com os gringos doidos. Você viu? A mina tá empolgada dançando dentro do carro. Sexta-feira, né pai? Bom rapaziada, aqui ó, é a International Drive, é onde vocês tão vendo aquela bandeirona lá na frente, lá ó. Ali é a avenida mais famosa daqui de Orlando, tá ligado? É ali onde fica as lojinhas de turista, aonde fica a maioria dos hotéis, no final dela fica o Otlete. É aqui nessa região. Pra quem não assiste os vídeos antigos, esse daqui ó, é o maior McDonald's do mundo, mano. É gigante dentro dele, tem uns quatro andares, o parquinho dele é enorme, lá dentro você mesmo faz seu pedido, escolhe, você monta seu lanche. Tem pizza, macarrão, vende um monte de coisa dentro desse McDonald's aí. Esse daí é o maior McDonald's do mundo, mano. E aqui é a International Drive. Lá é a roda gigante. Mano, é da hora essa parte aqui de Orlando, tá ligado? Eu gosto pra caramba. Ó, depois daquele farol ali, eu gosto de dar um grauzinho, tá ligado? Vamos ver. Se sair um grauzinho bonito, vocês não vão ver aqui no YouTube, vocês vão ver só lá no meu Instagram. Se não sair um grauzinho bonito, vocês não vão ver aqui e nem no meu Instagram. Vamos combinar assim? Já que aqui não pode, a gente vai fazer isso então. Se ficar bacana, eu posto no Insta, fechou? Aqui ó, no asfalto novo aqui. Vamos ver se sai alguma coisa boa aqui. Acabei de passar por lá. O grauzinho não ficou dos mais bonitos. Mas foi bacana, fazia muito tempo que eu não dava um grau. Então, mesmo assim, eu vou postar lá no Instagram. Não sou bom, vocês estão ligados nisso. Mas a gente tenta, né rapaziada? Uma coisa que vocês sempre falam nos vídeos, mano, é sobre o asfalto. O asfalto daqui é um tapete, mano. Tipo assim, sempre eles estão reformando. Sempre eles estão tampando os buracos, deixando o mais liso possível, tá ligado? Tipo assim, no Brasil, tem muito lugar que o asfalto é muito bom, muito bom. Mas a maioria dos lugares, pelo que eu passava, o asfalto não era tão bom. E o perigo aqui, são essas faixas assim, que dividem as pistas, a faixa de pedestre. Ela é mais alta, ela não é pintada no chão. Então, nossa, quando chove, ela escorrega demais, demais, demais. Tem que tomar muito cuidado com isso. Quem não é daqui, quem tá pegando a moto aí pra dar uma voltinha aí, só pra conhecer o lugar. Tem que tomar cuidado com isso daí, porque escorrega muito, muito mesmo. E aí Se inscreva no canal É, nego Diazinho hoje tá gostosinho Pra andar de moto, viu Tá bom hoje Ah, e tem o ônibus escolar também Pra quem nunca viu um ônibus escolar dos Estados Unidos Existe mesmo, é verdadeiro, tá ligado E esse aqui tá novinho, rapaziada Tá novinho esse, ó Quando ele abre aquela placa ali de stop Pra pegar ou deixar a criancinha na rua Os carros que tão indo, os que tão vindo Tem que parar, não pode ultrapassar ele Se ultrapassar E a polícia pegar, se arranja um grande problema, mano Dá muito ruim, dá muito ruim E olha que da hora Tipo assim, pra gente é totalmente diferente, tá ligado As casas não tem muro Olha só É tipo uma do lado da outra E não tem muro nas casas, tá ligado Tipo, você para seu carro Você tem seu quintal lá no fundo E não tem muro Tipo, fechando a frente da casa e nada Tipo, e aqui é um condomínio Aberto Não tem portão pra entrar nesse condomínio Mas é um condomínio Como aqui tudo é assim Tipo, são vários condomínios Alguns tem portaria pra entrar Que nem no meu E outros não tem Outros é um condomínio Sem portão Mas a galera fica aí, ó Mó doideira, né? Vamos ver se sai um grauzinho Estamos chegando aqui na casa do Diogo Vocês já conhecem esse lugar aqui, né? Já vim aqui várias vezes Vamos dar uma lavada na moto Deixar ela limpinha Já tá com a garagem aberta lá já, ó Isso aí, tamo em casa Chegamos, fio Chama Já cheguei aqui no Diogo, mano Agora eu vou dar aquela lavada A gente comprou uma carninha Vamos pôr a churrasqueira aqui pra fora Enquanto eu lavo Vamos fazer um churrasquinho de leve Zemil tá aqui Ele tá brincando na motinha do Samuca Do filho dele Só risada Só risada Só resenha de boa Tamo aqui suave A outra moto A outra moto dele de Croce Tá lá atrás Daqui a pouco eu mostro pra vocês Mas a meta é a gente lavar a nossa Zemil Tá ligado? É pequenininha, tá ligado? Ela tá fria também É pequenininha, tá ligado? É pequenininha, tá ligado? Pode ligado e bota pra cima Não, pra cima lá E a motinha é toda a pá Com o nome do Samuel Tem o nome do Samuel aqui Adesivão da Oakley Os adesivos tudo Vem lá da onde? Do Brasa, né? Não, mas eu comprei aqui Os adesivos tudo aí, ó Adesivou toda a motinha dele, mano Da hora E a motinha dele, mano Aí, tamo agora aqui, ó Lavando a moto Ouvindo um som Fazendo um churrasco Isso é louco Tá como? Essa é a vida nos Estados Unidos, rapaziada Um dia cê chora, outro dia cê ri Deixa o like aí Que eu vou terminar de lavar a moto E depois a gente continua o rolê Demorou? E depois a gente continua o rolê